Está pensando em aumentar sua coleção? Loja Retro Games Santa Efigênia Especializadas em games dos anos 80 e 90 E para compras online, End Toys For All Site especializados em brinquedos colecionáveis, games e conteúdo geek O site é responsável por fazer as vendas online dos produtos da loja Retro Games Confira os links e contatos na descrição Eita, esse setor hoje está meio parado Caramba, já vi que chegou coisa aqui para nós E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estamos hoje aqui no setor de abunitamento dos itens Estou aqui com algumas coisas, vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho E vou fazer aqui uma restauração desses itens, uma limpeza E vocês vão acompanhar o processo de como eu faço essa limpeza Vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês também E lembrando que se você for uma criança, faça tudo Sobre a supervisão de um adulto, tá bom? Então vamos primeiro para os ingredientes aqui Tem aí uma vassourinha Essa vassourinha aqui é muito boa para você tirar a poeira da placa e tudo mais Chaves de fenda Chaves de fenda Uma chave aí, Gamebit De 4.5mm Aqui é para você abrir Super Nintendo, Nintendo 64 Entre outros videogames aí da Nintendo Uma puxinha de lavar a louça Você pode pegar aí da sua mãe Uma escovinha de dente Que você não use mais Ou que você use Pode pegar também um pano velho Mas se ele não tiver também pode usar uma cueca Que você não use mais também Beleza? E vou mostrar para vocês agora o que eu tenho aqui São os itens da última caçada Algumas coisas aqui que eu posso estar dando uma melhorada Eu vou melhorar Esse Nintendo Esse Mega Drive aqui Ele está até facinho O negócio dele é só A gente dar uma limpada nele Para esse daqui A gente vai usar A escovinha Tá bom? Ela é muito boa Para poder tirar Essa sujeirinha que fica Nessas frestas aqui Que acumulam a sujeira danada E nessa parte também Beleza? Agora temos um caso aqui mais sério Que é desse Super Nintendo aqui Ele está bem feinho Bem judiado Eu já vi aqui alguma Uma coisa Eu olhei aqui em cima Eu falei Vou passar um paninho Com o removedor Para ver se sai Olha Sai Então A gente já sabe aqui Que essa parte aqui Pode sair E ficar melhor Com um pano com o removedor Beleza? Tem esse Super Nintendo Tem o outro Super Nintendo aqui Esse daqui está mais Inteirinho Mas aqui também Parece que é vestígio de cola A gente vai dar uma melhorada nisso E aqui uma Super Mario World Que também não tem muito o que fazer Mas ela vai ficar mais limpinha Mais bonitinha Mais apresentável Então beleza gente? Esse daqui Vai ser os itens Que a gente vai mexer hoje Já peço para você Deixe seu like Deixe sua inscrição Se você ainda não é inscrito E depois desse vídeo aqui Acompanhe também Os outros vídeos do canal Que eu falo sobre colecionismo Caçada de games Games em geral Tá bom? Então sejam todos bem-vindos Aí ao canal CEDU Começar pelo Mega Drive Que é o mais fácil Você com a vassourinha aí Você já vai tirando já O mais grosso da sujeira Tá? Já está bem Mais apresentável Aí com a escovinha Você vai pegar Você vai passar aqui Deixa eu mostrar aqui Já o tanto Já que está saindo Não sei se vai mostrar Certinho aí na câmera Mas cara É muito eficiente isso aqui Tira tudo O Mega Drive Ele é fogo Para juntar sujeira aqui Você pode tirar assim Aí gente Com a simples limpada Ele já está bem melhor Só que Para que serve aquelas Chaves que eu falei No começo do vídeo A gente vai abrir Os videogames E vai limpar por dentro também Tá? Vai limpar a placa E limpar a carcaça Assim por fora Sem placa Que dá para você limpar melhor Com um paninho mais úmido Com uma escovinha mais úmida Pronto Aí ó Nossa E ele está bem Bonitinho aqui por dentro Não está sujo Muito sujo Vi que aqui tem uma emendinha No cabo Eu acho que a pessoa Fez a emenda aí Para poder encaixar Esse outro cabinho aqui Que está mais feio Com outra emenda aqui ainda Mas olha aqui Está fácil para poder limpar Aqui eu uso essa vassourinha Vai deixar bem Bem legal aqui Aí gente Ficou legalzinho Isso daqui eu vou substituir Depois Eu vou aproveitar Que aqui está emendado Vou arrancar esse cabo feio Aqui Vou colocar um melhor Para ficar mais apresentável O console Por enquanto Eu vou deixar ele assim E aqui A parte de cima Como ela não tem nada De Assim que não possa Estar molhando Aqui Se você preferir Você pode até pegar Aquelas Escovas de lavar roupa E Passar aqui Com água Tá bom Também é bem eficiente E não vai danificar O seu console No meu caso Eu vou ir com a escovinha Molhada mesmo Tá bom Por último Você vem aqui Com a bochinha De lavar a louça Tá Com a parte Amarela aqui Que é mais sensível E você dá uma passada Aqui nele Aí depois você seca Com um paninho Ó Já tá Outra cara Já Aí ó Que legal Já dá outra cara Para o console Ó Ficou show Show de bola Aqui a gente pode Consertar isso aqui Que é uma dupla face Descola E cola de novo Pronto Aí agora É só fechar Com os parafusos Mega Drive Finalizado Agora é a vez Do Super Nintendo Eu peguei Esse mais feio Aqui primeiro E eu fui olhar Aqui atrás dele Né Cara Enfiaram um negócio Aqui dentro Aqui Que eu não sei Se eu vou conseguir Tirar não Viu Meu É um negócio De ferro Parece uma bolinha De ferro Não sei se a câmera Tá mostrando Meu Vou pegar alguma coisa Ali pra ver Se eu consigo tirar Peguei uma chavinha fina Aqui Agora eu vou tentar Ver se eu consigo Tirar Essa bolinha Daqui de dentro Ufa Tô conseguindo tirar Tá saindo Aqui Cara Que servicinho Sujo Esse daqui Viu A pessoa que fez Isso aqui Fez Servicinho Maldoso Tirei Rapaz Olha o que Que tinha dentro Uma Uma taxinha Cada coisa Bom Agora Caminho livre Dá pra gente Abrir Aí você vai Pegar aí A sua chave De 4.5mm E mandar A bala Pronto Após você Abrir Tirar os Seis Parafusos Três Desse Lado Aqui E os Três Do outro Lado Aí você Já pode Arrancar A parte De cima E olha aí Como é que Tá por dentro Tem alguma Sujeirinha Aqui Tem uma Poeirinha Deixa eu ver Uma poeirinha Ali Uma baratinha Aqui Não tem Problema não Coisas normais Que a gente Encontra Em videogames Mais retrô Se você Quiser fazer Uma limpeza Mais completa Eu vou Mostrar pra vocês Aqui Como é que Você tira As peças Pra fazer Essa limpeza Aí Beleza Pronto Já mudei a câmera Pra ficar melhor Pra gente Enxergar Tá Você vai Ter que tirar Alguns parafusos Aqui Dependendo do Super Nintendo Que você tem Aí Vai ter Mais ou Menos Parafusos Que esse Tá bom Esse daqui É o modelinho Que tem mais Que tem Parafusos Até aqui Nos slots Tá bom Eu costumo Primeiro tirando O eject Você vai tirar Aqui o eject Dessa maneira Segura aqui Nessa molinha Pra ela não Escapar Tá bom Se perder Essa molinha Aqui É um terror Pra você Achar ela De novo Já deixa Ele aqui Depois a gente Vai higienizar Isso aqui Também Ficar bem Branquinho Ficar bem Bonito Tá Tira aqui Também Se quiser Tirar Aqui O encaixe De controle Também Você pode Tirar Tá Você vai Arrancar Aqui Essa parte Aqui Do power Já aproveita Aqui Desparafusa Tem dois Parafusinhos Aqui Aqui a gente Vai tirar Esses dois Parafusos Daqui Da chapa Aqui você Já consegue Tirar a chapinha Agora temos Esse parafuso Aqui pra tirar Esse E tem mais Aqui em cima Também Tem esse parafuso E esse aqui E esse aqui Ó Bom Se você tiver Mais sorte Que eu Você vai conseguir Tirar esse parafuso Aqui ó Esse parafuso Já tá espanado Já Não vou conseguir Tirá-lo Mas é basicamente Isso Quando você Arrancar Aqui ó A placa Todinha Ela sai E você Pode né Ter aí A liberdade De trabalhar Na carcaça Aqui sem a placa Tá bom Como não saiu Ali Eu vou tentar Limpar Com a placa Assim mesmo Tá Então Vou colocar Os parafusos Novamente Aqui E Vou dar Aquela limpeza Na placa Com ela Assim Dessa maneira Vai Vai conseguir Limpar Mas não vai Ficar Tão Eficiente Quanto Ficaria Sem a placa Você poderia Fazer a limpeza Individualmente Pronto pessoal Passei a vassourinha Aqui ó Ficou legal Ficou melhor Do que estava Antes Olha a placa Desse Super Nintendo Como está brilhando Esse daqui Está Da hora Beleza Agora eu vou Mostrar para vocês Aqui ó Como que vai Ficar Isso aqui Pronto Aqui você pegou A bucha Né Dá uma Molhada Aí nele Ó Já está dando Um resultado Já Você pega um pouquinho De detergente Passa aí Ó Já vai dar Outra cara Já para o negócio E olha aí Como ficou Depois ó Deu uma boa Melhorada É verdade Pessoal Eu enchi aqui Um balde Com água E detergente E você pode Molhar Tá A carcaça Aqui agora Você pode molhar Você pode fazer Num tanque aí Mas como eu estou Sem tanque Eu vou fazer assim Aí Com A escovinha De lavar roupa Você também consegue Ó Tá vendo Você passa um pouquinho De detergente Que eu vou fazer Isso aqui agora E dá para ir Lavando E olha aí Gente Já está bem melhor Vou deixar secando Porque aqui ainda Tem vestígios De De cola Não sei Aqui deveria ter Algum adesivo Eu vou passar Removedor para tirar Tá bom Enquanto isso A gente vai pegar Super Mario ali E vai dar Uma melhoradinha Nela também Para o cartucho Eu faço assim Eu sempre molho Um pouquinho Aqui a escova Tá Você nunca passa Na label Nunca passa aqui Porque aqui É papel Junto com Plástico Aí não vai dar certo Aí você vem E passa Nessas partes Aqui mais difíceis Tá vendo Olha só Já como é que Está saindo a sujeira Já está preto Já a água É muito eficiente Você vai passando Nela toda Aqui assim Pronto Aí depois Dessa parte Aqui eu venho Passa um pano úmido Né Já para poder tirar Por completo Esse Esse outro encardido Que fica aqui Por fora Aí pessoal Olha só Como ficou O cartucho Da Mario World Cara Olha que coisa Bonita Nossa Saiu da fábrica Agora Esse setor De abonitamento Aí está com tudo Está merecendo Um aumento Esse setor Olha cara Que coisa linda Aí ó Ele não vai ficar Branquinho Como alguns Pensavam que ia ficar Porque ele já está Amarelado do tempo Então para isso Você tem que fazer Um retrobrite Nele Ou então pintar Tá Mas cara Ficou bem melhor Do que estava Bem mais apresentável Né Olha aí ó Ficou bem bonitinho Olha aí gente Como é que ficou Tá Ficou bem bonitinho Olha a Mario World Beleza Esse aqui Era aquele Que já estava Mais Mais branquinho Eu só precisei Só passar um Um removedor Aqui em cima Para tirar a sujeira Tirou Tá E pessoal Se vocês quiserem Um vídeo Mais detalhado De como você Limpar até a placa Os produtos E tudo mais Que eu uso Para limpar as placas Deixa aí nos comentários Tá bom Se tiver muitos pedidos Eu faço um bem completo Ó E esse daqui Era aquele mais feinho Ficou bem mais bonito Né Bem mais apresentável Olha aí Como ficou chique As coisas Ah Já ia esquecendo Já Rapaz Olha o Mega Drive Também ó Mega Drive Aí também Tá Bonitão E foi assim Que ficou Os itens Depois do Abunitamento Gente Se vocês gostaram Deixa o seu like Deixa a sua inscrição Tá Se vocês quiserem Um vídeo mais detalhado De como fazer Uma limpeza Mesmo Aí deixem aí Nos comentários Porque aí Se vocês Pedirem muito Eu vou ver O que vocês estão Querendo mesmo Eu faço um vídeo Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui O setor de abunitamento Está de parabéns Merece aumento E a gente se vê Nos próximos vídeos Falou galera Tchau 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 Tchau